Combinação perfeita para as férias ou simplesmente um final de semana para quem não está em férias. Água de mar, sombra, calor e paisagem de cartão postal. É justamente estas qualidades que atraem pessoas de várias partes do Brasil e do mundo para o extremo sul baiano. E o catálogo de opções é extenso e variado. De Mucuri até Belmonte é possível atender a todos os gostos de gente que procura badalação e tranquilidade. O verão chegou e com ele o movimento mais intenso no litoral do extremo sul da Bahia. Muitos turistas escolheram Alcobaça como local para passar a virada do ano. Seu Luiz é uma dessas pessoas. Ele mora em Belo Horizonte, mas tem casa na cidade há muitos anos. O sonho que eu tinha era morar em Alcobaça. E realmente a gente vem aqui 4, 5 vezes por ano, passo 1, 2, 3 meses aqui. Era um sonho e estou tentando realizá-lo, acho que consegui. Esse é o momento em que empresários da área de turismo acabam faturando mais. Mas com a crise, muita gente da área teve medo do movimento não ser como nos anos anteriores. O gerente de um hotel de Alcobaça conta que normalmente as reservas já ficam completas em novembro, mas que nesse ano os turistas deixaram para decidir viajar mais de última hora. Mas essa última semana para dezembro, o final chega no Réveillon, já melhorou muito, entendeu? 30% que a gente já subiu para 90%, hoje a gente tem uma lotação de 90%. Qual a expectativa de vocês agora para o verão, que é o período de maior efervescência aqui em Alcobaça? A expectativa é muito boa, a expectativa é que a gente espera tudo na cidade lotado, hotel lotado, todos os hotéis, né? O pessoal sempre vem, busca, por mais que a gente fique preocupado que não está lotado, mas a gente sabe que vem, que lota. As barracas de praia também ficam na expectativa para o verão, já que é a partir de dezembro que os turistas chegam. Seu Marcelo trabalha na Orla com seus famosos pastéis fritos há 20 anos e conseguiu consolidar uma clientela, principalmente de turistas mineiros. Ele ressalta que o movimento do Réveillon ficou um pouco menor devido à falta de feriado, mas que a expectativa é grande para o verão. Começamos na fase de aprendizado, percas, ganhos, depois fomos capacitando mais, aí fomos ganhando a criantela aqui, turistas que, meninos que vinham hoje, mulheres formadas, aí vinha aqui, ah, São Marcelo, graças a Deus, deu uma ampliadazinha aqui, entendeu? E aí é a nossa intenção, entendeu? Dar um serviço de qualidade aqui, o turismo. Os turistas que conseguem ter férias nessa época do ano conseguem aproveitar melhor as belezas naturais do litoral. Vitor e sua família são de Belo Horizonte, mas tem familiares em Alcobaça. Por isso, todo ano visitam a cidade. Eles chegaram na última semana de dezembro e ficam até meados de janeiro descansando. Para eles, é o melhor destino para curtir o verão. Alcobaça é uma cidade mais tranquila, tem muita família aqui, então a gente gosta bastante, as expectativas estão muito boas. Hoje, por exemplo, a gente foi para uma praia aqui pertinho e tem várias opções de praia aqui perto, então Alcobaça é um lugar muito bom para passar as feiras. Aqui no Prado nós encontramos uma situação bem parecida com a de Alcobaça. Muita gente que não pôde ir para muito longe, já que o primeiro dia do ano caiu justamente num domingo, acaba explorando as praias aqui da região. Mas também, como de costume, muitos mineiros acabam deixando sua cidade natal e vindo aqui para o extremo sul da Bahia. O Prado acaba sendo uma atração muito interessante, porque além da própria cidade, com sua infraestrutura de hotéis e maravilhosos restaurantes, também existem muitas opções de praias diferentes, como Tororão, Praia da Paixão, Corumbau e Comuruxatiba. Opção não falta para quem vem para o extremo sul da Bahia. O presidente da APROP confirma que o Réveillon foi afetado pela falta de um feriadão, mas que muita gente acabou aparecendo nos hotéis e pousadas de última hora, sem reserva. Agora, o trabalho tem sido feito voltado para atrair esses turistas para passar o verão em nossa região. As pessoas querem viajar, as pessoas precisam viajar até para desestressar, para esquecer um pouco os problemas. E nada melhor do que vir para a praia, né? Então, a gente tem essa expectativa. Como eu falei, as reservas estão dentro da expectativa, poderia estar melhor, né? Está de um bom tamanho, mas a gente confia que o pessoal vai vir, vai buscar a praia, vai buscar o litoral aqui do extremo sul para descansar, para reenergizar, para começar um 2017 diferente, bem melhor aí para todos nós. O dono de um hotel do Prado ressalta que tem mais reservas para janeiro do que teve para dezembro, inclusive para a virada do ano. Ele está apostando que o verão 2017 será melhor que o de 2016. Esse ano eu estou sentindo o pessoal mais animado, janeiro nosso, eu tenho algumas datas que eu já não tenho mais vagas no hotel, né? A expectativa desse verão é de ser muito melhor do que esse que passou. A média de ocupação já está boa e tem muita gente procurando. O pessoal tem ficado um pouquinho mais de última hora, mas está procurando e vem passear mesmo, conhecer aqui o Prado e as praias maravilhosas que a gente tem. Além das praias, do centro histórico e da rede hoteleira, a gastronomia do Prado também sempre acaba se mostrando um atrativo importante para os turistas. O dono de uma confeitaria gourmet no Beco das Garrafas também está apostando na cidade em 2017 e acredita que esse será um ano mais promissor para todos nós. Acreditando sempre que é um dia melhor do que o outro e um ano sempre melhor do que o outro. É acreditarmos sempre. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma